Você quer trocar de carro e quer fazer o melhor negócio, então vem pra cá, vem, 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 vem pra Bari Semi Novos. Esquinas da Itaja e Código do Batista, porque a Bari Semi Novos tem as melhores ofertas, inclusive para esta semana, preparou um pacote de ofertas incríveis, Lincoln, bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia a todos. Essa semana você não pode perder, vem visitar a loja, vem conhecer as melhores ofertas de Joinville e região pra Semi Novos que eu tenho preparado pra você. Então pare de correr por aí, vem pro lugar certo, vem pra Bari, que aqui está o seu próximo carro. Vem correndo, vem correndo, que aqui está o seu próximo carro. Vem, 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 vem pra cá, vem pra Bari Semi Novos. Olha só a primeira super oferta. Eu tenho pra você este Ford KS 1.0, este é um 2017, de R$ 37.500 por R$ 34.900. Eu disse, apenas R$ 34.900. Agora olha só este Renault Sandero Expression. Este é um 1.0, o ano dele é 2015, de R$ 33.500 por R$ 29.900. Só R$ 29.900. Agora olha só este Fiat Uno Sporting. Este é um 1.4, 2016, de R$ 43.900 por R$ 39.900. Apenas R$ 39.900. Agora olha só que coisa linda. Este Fiat Bravo Sporting é 1.8, 2016, de R$ 59.900 por R$ 56.900. Apenas R$ 56.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp e entra em contato agora, neste domingo agora. Você vai entrar em contato agora com a equipe de vendas da Bari Semi Novos, que preparou uma semana com um pacote incrível de ofertas. Mais uma super oferta. Chevrolet Onix LT. Este é um 1.0, 2014, de R$ 33.500 por R$ 31.000. Só R$ 31.000. Agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você esta X-35. É uma 2.0, caminhão automático, bancos em couro. Está maravilhosa o ano de 2016, de R$ 86.900. Lincoln, por apenas R$ 83.900. São ofertas imperdíveis, Sábio, que esta semana você não pode perder. Vem correndo para a Bari, que aqui você vai encontrar o seu próximo carro. Eu e minha equipe estamos esperando por você para fazer o melhor negócio da sua vida. Então não perca tempo e vem correndo para a Bari. Mas vem correndo. Quer trocar de carro e quer fazer o melhor negócio? Então vem para cá, vem para a Bari!